Oi pessoal, meu nome é Délio, sou consultor de projetos da Griff Home Theater e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês aqui de condicionador de energia para que serve o condicionador de energia e aonde se deve usar no projeto em sala de home theater segue no vídeo que eu vou falar um pouquinho mais desse produto para vocês é isso aí pessoal, aqui está o condicionador de energia da marca NG Blue, o FP1900CX deixa eu mostrar um pouquinho para vocês aqui ele é um equipamento bem bonito, aqui estão suas conexões e sua tomada bom gente, para que serve o condicionador de energia? que é uma dúvida aí para os inscritos, está tendo muito aí me perguntando pelos comentários às vezes até me manda essas perguntas aí pelo WhatsApp também gente, a função do condicionador de energia é proteger os equipamentos contra surtos elétricos por mais que alguns projetos tenham o DPS, que é o dispositivo de proteção contra surtos aí no quadro, o que hoje também é raro, o mesmo produto sendo exigido pelas normas para poder ter o seu projeto elétrico, 95% desses projetos que eu já vi até hoje não tem o DPS então o surto, que é a descarga atmosférica, o raio no caso, ele pega ali pela rede ali contamina a sua rede elétrica e entra dentro dos equipamentos ali via fase ou neutro ali e queima os equipamentos ou um problema comum em que poucas pessoas sabem, elevadores de prédio por exemplo é o maior causador de surto que tem em edificações, em prédios o que acontece? naquela oscilação de ele ficar ligando e desligando ele vai dando variação de tensão na rede e vai gerando vários surtos ali e nem sempre a proteção consegue se curar ela deixa passar também um outro problema muito comum que eu vejo em prédio é raio, ele acerta o para-raio essa descarga e vai descendo pelo cabo do para-raio ali ele gera um campo que acerta o cabo também da rede elétrica dentro da sua casa é o surto mais comum que tem já vi várias vezes porque você realmente está protegido na edificação e a edificação está protegida você está protegido mas os equipamentos eletrônicos não estão 100% protegidos dessa descarga atmosférica no caso pelo para-raio ou do elevador também por exemplo, furadeira micro-ondas máquina de lavar tudo gera surto aí esses equipamentos que tem motor ele sempre está gerando surto aí em sua rede por isso que o seu projeto elétrico tem que ser muito bem feito mas vamos falar um pouquinho aqui o objetivo não era falar de DPS era falar um pouco do condicionador de energia qual que é o diferencial desse produto? olha só além dele proteger a sua rede elétrica dos surtos no caso dos equipamentos que você estiver ligando aqui em todas as 10 tomadas que ele tem aqui tem 9 e tem uma frontal você pode ligar a sua rede de internet lembrando que hoje o porte de energia ele vem energia, telefone, tv a cabo e internet então a gente precisa de muita proteção para não poder acertar esses equipamentos nossos e acabar queimando então aqui você pode ligar o cabo de rede que ele vai ficar protegido e você pode ligar também o cabo de tv a cabo só que essa conexão aqui especificamente o ideal é você trabalhar com o filtro cable protect que eu já falei no vídeo anterior vou deixar aqui o link na descrição para que vocês possam conhecer também esse produto aqui é seu cabo de energia você vai ligar ele aqui ele vem com uma entrada de tomada uma saída aqui no caso para 127, ele tem um display aqui voltímetro digital aqui é onde você liga e desliga e aqui é onde você vai resetar ele se tiver algum problema de surto lá que ele vai desarmar como que funciona isso? dê um surto lá na sua rede né, dê essa variação de tensão na hora que ela entrar na rede que ela entrar aqui no condicionador de energia o que ele vai fazer? opa, ele tem uma faixa para ele poder trabalhar mínimo e máximo ele vai cortar ele não vai deixar passar esse surto aqui para poder acertar as tomadas onde está ligado os seus equipamentos esse modelo especificamente aqui que é o FP1900CX ele é de 1900 watts né, então você tem 10 tomadinhas aqui de 328 watts aí para poder administrar cada tomada você pode usar por exemplo duas tomadas com 800 watts né, vai depender do seu projeto aí então você tem que ficar atento antes de comprar e investir nesse condicionador de energia saber qual que é a potência que você precisa você pode também perguntar aqui nos comentários do vídeo que eu vou tentar falar para vocês mais ou menos uma média aí que a gente usa, ok? gente, então a indicação desse condicionador de energia ela não só protege nos surtos de tensão mas também ele limpa a energia que a nossa energia hoje ela é toda contaminada com interferência eletromagnética ruído tem vários ruídos ali que alimentam esses componentes aí do receiver da Smart TV e isso prejudica no funcionamento do equipamento e na qualidade também só que a gente não para para pensar nisso porque nunca se ouviu dizer condicionador de energia por isso que é o nome condicionador de energia ele vai limpar essa energia para você além de proteger ela de surtos então é um equipamento bem completo em termos de proteção e você viu que ele protege ali na questão da TV a cabo da internet e da energia então ele te dá três proteção em um só equipamento e lembro para poder ficar 100% tem que usar o filtro lá o cable protect na TV a cabo porque essa TV a cabo que esse modelo especificamente é que faz o condicionador e a grande maioria que tem no mercado é para proteger a TV a cabo via satélite aquela que está lá no poste tem que usar o filtro ok? o cable protect mas enfim gente fica a minha indicação desse condicionador de energia da Engie Blue que é um produto bem completo em termos de proteção e limpeza desses ruídos da nossa rede elétrica e gente o investimento no produto desse aqui é muito baixo em comparação do dano que pode ser causado pelo surto elétrico então você que está projetando uma sala de home theater e vai ligar vários equipamentos como projetor recível subwoofer tem a caixinha de TV a cabo também tem o PS4 então fica atento para poder investir no condicionador de energia não vai usar filtro de linha determinados dobreaks como não procura entender um pouco mais do equipamento qualquer dúvida também vocês podem perguntar no comentário que eu tenho para esclarecer isso para vocês mas pensa no investimento no condicionador de energia já estamos vendendo ele aqui na Grifo Home Tips já encontra na nossa loja virtual e qualquer dúvida que vocês tiverem pode ligar para a gente aqui na empresa também que a gente vai tentar esclarecer então fica a minha indicação do condicionador de energia da Inge Blue o FP1900CX que é de 1900 watts de potência você pode ligar em equipamento para que possa proteger de surtos elétricos da sua residência é um investimento bem interessante é isso aí gente qualquer dúvida que vocês tiverem vocês podem perguntar que a gente vai tentar esclarecer para quem está chegando agora se inscreva no canal ativa o sino de notificações e gente se gostou do vídeo para ajudar o canal deixe aí seu grande like esse like ele é muito importante para poder saber se vocês estão gostando aqui do conteúdo o que a gente pode melhorar aí para vocês e lembra toda sexta-feira às 17 horas vídeo novo para vocês aqui no canal um abraço fica com Deus tchau tchau tchau